Rádio JN Somos uma rádio web Por isso conseguimos a todo mundo A internet tem destas coisas Por isso a nossa responsabilidade aumenta Rádio JN Procuramos divulgar A música passada e recente Os sucessos de ontem Na Rádio de hoje O tempo passa de preto Quando estou com você Eu quero tu Eu quero tu É sua rádio na internet Rádio JN Procuramos divulgar A música passada e recente Procuramos passar a música E as outras não passam Mostrar o que por cá se faz Num trabalho de proximidade Que marca a diferença Somos a única rádio Com entrevistas Três horas Um espaço dedicado ao artista Sem publicidade E com entrevistas exclusivas Na era do digital Há todos os dias há mudanças Pelo que temos que nos adaptar Às novas realidades Sem nunca descurar O nosso objetivo E rigor E exatidão Com o intuito De levar aos quatro cantos do mundo O melhor Que temos em Portugal Rádio JN Tem como objetivo A divulgação da música portuguesa Queremos contribuir Para a construção De uma sociedade Mais informada Mais atenta Mais solidária Orgulhamos-nos Orgulhamos-nos do que fazemos E procuramos fazer Sempre mais e melhor Rádio JN A paixão da rádio Pela manhã Sinto a vontade De cantar Acordo a voz Agarro a música no ar Não sei bem se é por magia Ou se é mesmo assim Há sempre música dentro de mim Não chores não Quando a tristeza te doer Acorda a voz Canta uma música qualquer Qualquer música tem magia Há na música uma alegria Que vibra lá dentro de ti Há sempre música entre nós Não chores não Acorda a voz Cantaremos Até o dia nascer Há sempre música entre nós Nós a cantar Não estamos sós Cantaremos Até o amanhecer Pela manhã Sinto a vontade De cantar Acordo a voz Agarro a música no ar Qualquer música tem magia Há na música uma alegria Há que vibra lá dentro de ti Há sempre música entre nós Há sempre música entre nós Não chores não Acorda a voz Cantaremos Até o dia nascer Há sempre música entre nós Nós a cantar Não estamos sós Cantaremos Até o amanhecer Até o dia nascer Até o amanhecer Até o dia nascer A pensar em si A rádio JM Não para de crescer Não para de crescer Agora tem Novas vozes Novos programas Mais alegria E melhor música Baú musical De segunda a sexta-feira A música é Nas manhãs Da JM Com assinatura De Eduardo Pina Radar musical De segunda a sexta-feira Entre as 15 e as 17 horas Com António Silva Juventude interativa De segunda a sexta-feira Entre as 5 e as 6 da tarde Com Jorginho Júnior Às segundas-feiras Após as 19 horas Espaço aberto De segunda a quinta-feira Entre as 22 e as 24 horas As noites da rádio JM Tem mais encanto Com Jorginho Moreira Jorginho Moreira Jorginho Moreira Jorginho Moreira Planeta alegria De segunda a sexta Na meia-noite À uma da manhã Às sextas-feiras Entre as 22 e as 24 horas Silence Time Com António Silva Hora Castelhana Aos sábados Entre as 21 e as 22 horas Com António Silva Sons da lusofonia Aos sábados Das 22 às 23 Com Eduardo Pina Mas há mais À segunda-feira Depois das 23 Cristina Gomes Mostra o lado violeta Quarta-feira O sentido das palavras Tem assinatura De Carlos Candida A arte de ser feliz Com Margarita Lucas Todas as quintas-feiras Às 23 horas Todas estas novidades Podem ser escutadas No seu smartphone Basta descarregar A nossa app Rádio JM A sua rádio Agora com muito mais Para si Quando eu vi Olhos de ameixa E a boca de amor É silvestre Tanto mel Tanto sol Nessa tua madeixa Perfil sumarento E agrega Foi a certeza Que eras tu O meu doce Deu bem Nós sobre a mesa O amor de morango E caju Perguei Brinca aí No que te nascesta Riso e das-me Volta a cabeça Vem cá Planecer Quero o teu amor De água fresca Oh, oh, oh Tens na pele Travo a laranja E no beijo Três nomes Que riso Tanto mel Tanto sol Fruta-se Uma água fresca Provei E perdi o juízo Foi Na manhã Se senti A becata Junho E a pera Francesa De uma frangueza Que doí Peguei Brinca aí Me fitem Na cesta Riso E da minha Volta a cabeça Oh, oh Vem cá Tenho sede Quero o teu amor De água fresca Peguei Trinca aí Me fitem Na cesta Riso E da minha Volta a cabeça Vem cá Tenho sede Quero o teu amor De água fresca Ah, foi Na manhã Se senti A becata Com mim E a pera Francesa Rumo a Frangueza Que doí Peguei 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 Trinca aí Na cesta Na cesta Rádio JM Rádio Que mexe Com os seus sentidos Do norte Para o mundo www.radiojm.pt O melhor da música Passa por aqui Rádio 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 Em que fizemos O mar Velírio Para o leitrego Inventámos O verbo O mar A tua voz A tua voz É a fonte Onde a notinha Se escombeceu No teu beijo De tudo Existe um passo Azul Que é meu No fundo Do teu olhar O mundo Do teu olhar Por quem O meu transgredir Por causa Do teu olhar Eu trago Do teu olhar O coração Por um fim Só vou pensar No teu nome Sempre a veia Da fonte Em mim O olhar Sofiro Uma verdade É mentira Em mim A tua voz É a fonte Onde a notinha Se escombeceu No teu beijo De tudo Existe um passo Azul Que é meu No fundo O fundo do teu olhar O fundo do teu olhar O fundo do teu olhar Por quem O meu transgredir Por causa Do teu olhar O fundo do teu olhar O coração O fundo do teu olhar O fundo do teu olhar Amém. 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 Porque nem todo o silêncio é de ouro. Noite JM. Noite JM. Para quem gosta de música. Para quem gosta de música. Fazemos consigo uma viagem com tudo aquilo que você precisa de ouvir. Noite JM. Noite JM. Noite JM. Com Jorginho Moreira. Na rádio que marca a diferença. Rádio JM. Quem foi o arquiteto? Tu, que fez este café, tão longe da natureza, e tantos homens de pé, criado põe esta gente. Põe esta gente na rua, e abre um buraco no teto, que eu quero ver a lua, e abre um buraco no teto. Que eu quero ver a lua, e abre um buraco no teto, que eu quero ver a lua. A lua. A lua. A lua. A lua. A lua. Pode ainda partilhar todo o conteúdo de uma forma fácil e intuitiva. Pode também visitar o site da rádio. Basta procurar na Google Play, do seu smartphone, Rádio Jorginho Moreira. Ouça. Descubra. Partilhe. Rádio JM. Cada vez mais perto de si. É preciso beijar o teu sorriso. Eu, vã, 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 vã. O juízo. É preciso, é preciso. É urgente o teu cabelo. O teu cabelo. O que é que eu quero ser? O teu pente é preciso E depois não digas Que eu não te avisei E depois não digas Que eu não te avisei Que eu não, 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 não te avisei Vou assaltar a tua casa Decidir o céu da tua casa Vou desfazer a tua cama São direitos de quem ama É suposto Firmar-te só no rosto Não vou, vou fingir Que é gosto É suposto E depois não digas Que eu não te avisei Não, 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 não E depois não digas Que eu não te avisei Que eu não, 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 não Não te avisei E depois não digas Que eu não, 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 não E depois não digas Que eu não Que eu não, 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 não Não te avisei E depois não digas Que eu não, 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 não Não, 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 não Que eu não, não, não Eu não te avisei Uh, 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 uh Uh, 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 uh Des vinte e duas há meia-noite com Jorginho Moreira As noites aquecem ao som das boas baladas No silêncio da noite Rádio JN, a paixão da rádio Rádio JN No tropelo de dois cavalos Ouço a canção dos Aba, Aba Vais amar-me como eu mereço Dizer-me frases rocas, rocas Estás em dia, sim, agarraste em mim E mãos no volante Dizes que é já ali, não confio em ti Pois sei que esta briga má Eres ouvida lá no quarto Vais virar-me a tua verso Fazer-me coisas loucas, loucas Vais amar-me como eu mereço Dizer-me frases rocas, rocas Estás em dia, sim, vais pegar em mim A pedir que me afoite Doce desenformar amor, amor Amante de sede E tu na conquistação da noite Estás em dia, sim, vais pegar em mim A pedir que me afoite Doce desenformar amor, amor Amante de sede E tu na conquistação da noite Estás em dia, sim Estás em dia, sim, vai Estás em dia, sim, vai pegar em mim A pedir que me afoite E tu na conquistação da noite Estás em dia, sim, vai pegar em mim A noite da J&M é sempre inesquecível com Jorginho Moreira. A noite da J&M é sempre inesquecível com Jorginho Moreira. A noite da J&M é sempre inesquecível com Jorginho Moreira. A noite da J&M é sempre inesquecível com Jorginho Moreira. A noite da J&M é sempre inesquecível com Jorginho Moreira. 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 Amo de Rádio 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 Amo de Rádio